Esse tempo eu acho que você pode falar, eu sou bem leio nessa questão da história da arte, né? Tem uma informação realmente de computação mesmo, assim... E até... Ah, tá, voltei lá. É a história da nomenclatura, né? Como você falou artistas digitais, eu acho que essa é a nomenclatura de artista. Pra quem trabalha aqui no Tablo e acaba desenvolvendo projetos que dizem artísticos ou contemporâneos, Acho que são os próprios, tá? O próprio mundo da arte que acabam muito na nomenclatura, né? Porque, como é que eu, sem conhecimento nenhum de arte teórica, vou me chamar de artista se eu não tenho propriedade de estar dentro daquele artista? Apesar de que minha prática parece ser uma prática artista. Então, tem essa nuvem, assim, de... Ah, esse cara de artista, esse cara de artista, essa separação. Eu gosto do meu carinho, assim. E também do valor, essa coisa que você falou do... da atitude, né? Porque eu nasci, assim, nesse meio de... Nasci pra história da construção mesmo, né? De olhar o computador com outros olhos. No meio de querer tentar mudar as coisas. Nessa inocência mesmo, né? De olhar pra um... Pra um computador e vetorar, pra fazer as coisas diferentes, né? Pra... No olhar desse computador, é só o mouse, o teclado, é apenas a estética da máquina de escrever. Se o corinho tá perto da minha frente, eu posso transformar ele, fazer outra coisa. Então, partir mais ou menos desse lado. Eu vou tentar fazer uma linha aqui... Eu abri um cara de site, assim. Eu fiz uma apresentação. Eu não escrevi uma apresentação. Mas... O que eu vou tentar falar aqui é um pouco do que... O que eu... O que eu fiz, o que eu vi de referência, assim. Pode ser artístico ou não. Voltado pra achar da arte digital, como assim. Não. Isso não é o que eu fiz. Mas é que... Não tem um pseudoce. Eu vou tentar entrar aqui. Eu vou tentar ter um plano de arte. Um período que eu fiz, eu fiz um plano de arte.